Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. 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 Meus filhos, hoje, quando vocês contemplam a vitória definitiva do meu filho Jesus sobre o pecado, o inferno e a morte, venho novamente a vocês como a mãe jubilosa da redenção e da ressurreição. Sim, o meu filho Jesus, na madrugada deste dia, entrou no lugar onde eu estava rezando e vigiando, esperando a sua ressurreição. Ele abraçou-me, os nossos dois corações se fundiram em uma só chama mística de amor e então, completamente deificada, completamente imersa e inserida nele, toda recoberta, toda envolvida por sua glória, Tive, no meu coração imaculado, um júbilo acidental e místico tão grande que, de um momento para o outro, toda a minha amargura causada pela paixão foi transformada na alegria radiante e luminosa da ressurreição. Então, todo o inferno, estremecido e abalado, pôde contemplar a minha maior vitória materna, junto do meu filho Jesus ressuscitado. Desde então, sou a mãe jubilosa da redenção, que esmagou com o meu divino filho Jesus Cristo. Todo o poder do inferno e o mal, não tem mais a última palavra sobre a vida de homem algum, ao menos que este mesmo dê ao inferno e ao mal, tal poder, tal senhorio. E para todo aquele que verdadeiramente crê no meu filho Jesus ressuscitado, Para todo aquele que também me ama como sua mãe, a vitória será sempre do nosso amor, da nossa graça e do bem. Por isso, convido todos vocês hoje a voltarem os seus olhares para o meu filho Jesus ressuscitado, e também para mim, que com as minhas dores venci o mal e o inferno. Sou a rainha vitoriosa do amor, pois foi pelo amor do meu filho Jesus, que ele venceu o mundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e tendo estado no mundo, amei-vos até o fim. Sim, sim, a vitória do meu filho Jesus neste dia, é a vitória do amor. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Com este amor, o meu filho Jesus amou a todos vocês. Com este amor, ele venceu o inferno e será pela força do amor que ele triunfará novamente neste mundo, destruindo completamente a ação de Satanás, que agora trabalha incansavelmente para levar o mundo inteiro à rebelião contra o Senhor e a sua lei de amor. E será pela força do amor que ele será definitivamente esmagado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim, sim, ele amou a todos até o fim. E foi o seu amor que derrubou por terra o império infernal, reino de ódio, de discórdia, de maldade, de inimizade, de guerra, de malícia. É pela força do amor que finalmente este mundo será libertado de todo o poder satânico. E então, toda guerra, toda discórdia, toda inimizade, toda maldade será, enfim, destruída e desaparecerá do seio da humanidade. E será pelo poder esplendoroso da minha chama de amor, que então esta grande vitória finalmente acontecerá e Satanás será esmagado. Por isso, confiança e esperança, que o desânimo jamais se apodere dos seus corações. Perseverem por ainda um tempo, dois tempos, três tempos e mais sete tempos. E então, o meu coração imaculado, meus filhos, recompensará toda vitória, toda a... Recompensará com a vitória toda a obediência de vocês às minhas mensagens. E então, o meu coração imaculado mostrará ao mundo inteiro a força do amor misericordioso do meu filho Jesus e do meu coração. Continuem rezando o rosário todos os dias, porque através desta oração, Satanás será novamente esmagado. Assim como pela cruz, que era desprezada, que era considerada vil, naquele tempo, o inferno foi destruído e esmagado. Assim também, pela oração do meu coração imaculado, que Satanás e os homens ímpios deste tempo consideram desprezível e uma oração sem valor. O meu coração imaculado triunfará e o mundo será transformado. Meu filhinho Marcos, hoje também é um dia importantíssimo para você, porque assim como meu filho Jesus, sendo obediente e dócil ao Pai e dizendo sempre sim à vontade dele, assim como eu, pelo meu sim e pela minha obediência ao Pai, Jesus e eu salvamos o mundo, assim também pelo seu sim dado, renovado, reiterado, confirmado e reconfirmado. Durante 32 anos já, a graça da ressurreição espiritual, aconteceu na vida de tantos filhos meus e voltará a acontecer prodigiosamente em breve, no mundo inteiro. Graças a sua fidelidade, a sua obediência e perseverança, o mundo inteiro ressuscitará para o amor e pelo amor. Por isso, você deve continuar em frente no caminho que te indiquei, juntamente com o Pai que te dei. Sim, você e ele deverão ser a grande força que levará o mundo inteiro à conversão e à total consagração ao meu coração imaculado e ao coração do meu filho Jesus, que significa total vida em Deus, para isso juntos devem bater os dois corações, juntos devem pensar, devem sentir, devem falar, devem amar-se e amar a toda a humanidade e comigo interceder, lutar, trabalhar, sofrer, oferecer para a salvação da humanidade, para que então, juntos possamos, não devem haver, nem diferenças, nem dissonâncias, nem discrepâncias entre os dois, não deverá haver sequer medo, vergonha, não deverá haver nada, nenhum sentimento que os desuna ou separe, apenas confiança, amor e total, total semelhança entre os dois, total unidade. Desta forma, a minha chama de amor poderá, então, agir e manifestar-se para a salvação de tantos dos meus filhos. Você deve continuar em frente pela estrada que te indiquei, para que se cumpra tudo aquilo que comecei em La Salete e que deverei levar a plena conclusão aqui, e assim, como o meu filhinho Maximino e o seu pai eram muito unidos, unidos até o fim, assim também vocês dois devem ser para o triunfo do meu imaculado coração. Por isso, você deve dizer ao seu pai Carlos Sadeu, como era Maximino e seu pai, como era também o meu filho, tão bem amado, Carlos Aquaviva, para que então, vivendo assim, desta forma, possam pai e filho serem um só no amor. Então, verdadeiramente, a minha chama de amor irromperá poderosa, e deste lugar emanará graça ao mundo inteiro. Graças ao seu sim, o seu pai Carlos Sadeu teve um renascimento espiritual, e ainda mais ainda, terá e nele crescerá, caminhando com você e tornando-se um só, fundindo-se na minha chama de amor. Assim também, pelo teu sim, esses filhos que eu chamei, para dedicarem e consagrarem a sua vida completamente a mim, puderam renascer e tornar-se novas pessoas, novas criaturas para a glória de Deus. E tanto mais, eles se unam a você, tanto mais, esta minha chama de amor conhecerão, sentirão e nela crescerão. Tudo dependerá, claro, do desejo e da vontade de cada um. Assim também, os meus filhos do mundo inteiro, que quiserem, tanto quanto forem dóceis, tanto quanto deixarem-se guiar por você, por ti, tanto mais, crescerão na minha chama de amor, e neles, viverei com o meu filho Jesus. A você, filho meu, que com o seu sim, produziu a ressurreição espiritual, em tantos filhos meus, assim como eu e o meu filho Jesus, com o nosso sim, produzimos a redenção, hoje, abençoo generosamente, e abençoo também a você, meu amadíssimo filho Carlos Tadeu, quando você deu o seu sim, exatamente num domingo de Páscoa como hoje, aqui, neste altar, aceitando ser o pai do meu filho Marcos, naquele sim, começou a sua grande ressurreição, o seu grande renascimento, e nele, a ressurreição, e o renascimento de tantos e tantos dos meus filhos. Agora, você deve, verdadeiramente, crescer, nesta união mística, com o filho que te dei. Deves crescer, na união humana, deves crescer, na união psicológica, não apenas na oração, para que, assim, verdadeiramente, as duas mentes pensem a mesma coisa, os dois corações sintam a mesma coisa, os dois corpos sintam e façam a mesma coisa, as duas bocas falem a mesma coisa, no mesmo nível, e, assim, os dois possam, verdadeiramente, ser um só, como era, éramos um só, o meu filho Jesus e eu, como era um só, o meu filho Jesus comigo e eu com ele. Então, a nossa chama de amor triunfará e ninguém terá poder contra nós. Então, o mundo inteiro conhecerá a nova era da graça e do amor, da santidade e do amor a Deus, que eu, ansiosamente, preparo com as minhas próprias mãos maternas. A vocês, meus filhos tão amados, e a todos que aqui estão, abençoo generosamente agora, de Nazaré, de Lourdes e de Jacareí. A vocês, meus filhos tão amados, e a todas as minhas próprias mãos da graça e 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 da graça. A vocês, meus filhos tão amados, e a graça e da graça e da graça e da graça. A vocês, meus filhos tão amados, e a graça e da graça e da graça e da graça e da graça. A vocês, meus filhos tão amados, e a graça e da graça e da graça. A graça e da graça e da graça. A 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 graça e da graça e da graça. A 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 graça e da graça. Amém.